Hello, hello! Chegou a nossa fase agora do basicão. A teacher tá gravando pra você acompanhar nessa quarentena dentro de casa com as nossas câmeras aqui o nosso estúdio novo com as fotos e os logos de todos os lugares que você ainda vai visitar nessa vida falando inglês. E hoje a gente vai falar sobre model verbs, é o basicão de models. E o que é um model verb? É aquele que modela o verbo principal. Se o verbo principal é protect, eu vou dizer I can protect, eu posso proteger. Ou I could protect, eu podia proteger. Can, posso, could, podia. Will, vou, I will protect, would, iria. I would protect, eu protegeria. I shall or should protect, no sentido de deveria como suggestion, faz se quiser. I may or might protect, no sentido de permission, may. E might, no sentido de possibility, probability. Veja que todos esses model verbs vão seguidos do protect, do eat, do drink, do fuck. E aqui a gente tem pessoas. Qual é a diferença, meus amores? Nós não usamos o to pra rimar um model verb com o principal. Se isso tá difícil pra você, a teacher vai pegar um por um agora e vai disseminar todos os model verbs nessa sequência de aulas aqui do basicão. Onde a gente vai ver só o can, podia. Depois só o could, poderia. Depois a gente vai ver só o will, vou, iria, would. Depois a gente vai ver só o shall e should, que é pra suggestions. Vamos ver o may como permission. E o may enter, você pode entrar. E o might como permission, possibility, probability. É uma probabilidade que você vai fazer, não é I will protect, eu vou proteger, mas I would protect, eu protegeria. I might protect, talvez eu proteja. Might be, may be, talvez. E esse perhaps, que é o talvez, vai trazer um não comprometimento com a ação no futuro. Esses são todos os model verbs que a gente vai ver passo a passo nessa aula pra você não se confundir com os double verbs. Atenção, porque os double verbs são linkados com to. I want to protect, eu quero proteger. I need to protect, eu preciso proteger. I will, I will não é porque é modal, mas I have to protect, eu tenho que proteger. Need to, want to, quero, like to. I like to protect, eu gosto de proteger, ok? Então, essas situations são de double verbs, que é linkado com o to. Os model verbs não tem to. A gente vai trabalhar pessoa. Can, could, will, would, may, might, shall, should. E o verbo principal. Sem to, sem NG, sem do pra perguntar, sem did, sem verbo to be, sem nada. É pessoa, modal, puro e o verbo principal. Ele vai modelar esse verbo principal e a gente vai começar agora com o can, de poder. Então, eu vou te dar o verbo. Você vai dizer, I can, fazer isso, ok? O verbo é bake, assar. Você diz que pode assar. I can bake, very good. Hope, esperar. E você diz, I can hope, very good. Hold, segurar. E você diz, I can hold, very good. Hug, abraçar. E você diz, I can hug. Excellent. Agora a gente vai na negativa. Can com not. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidade de. I can, I can, I can't stand movies. I can, I can't. Esse T do not quase que não sai, senão vai virar um can't. E você vai começar a dizer, I can. E o T não sai. Então, você vai dizer, eu não consigo abraçar. I can't hug. E não pode também. Então, I can't, no sentido de não poder, não conseguir e até ser uma prohibition de leve. I can't, eu não posso hold. I can't hold. I can't hope, esperar. No sentido de ter esperança. I can't hope. And I can't bake. Não posso assar. Poderia ser cook, cozinhar, mas o bake é um cooking method. É um jeito de assar. Vambora agora. Agora, você vai trabalhar as perguntas. Eu jogo o can na frente do you e vou perguntar. Can you fazer isso? Você pode fazer isso? Aqui pra perguntar não tem do, não tem did, não tem verbo to be. É o próprio can que vai na frente. Não tem to, hein? Can you... E o verbo puro, pergunta. Bake. Can you bake? Very good. Hope. Can you hope? Hold. Segurar. Can you hold? Hug. Abraçar. Can you hug? Excellent. Praticou o can? Na próxima aula eu volto com mais um modo verb, que é o could. A partir de agora, então, você vai ver o verbo could, que é o passado de can. I can. Eu posso. I could. Eu podia. Can, posso, could. Podia. Can, posso, could. Podia. Can, posso, could. Podia. Então, eu podia fazer quando eu era um bebê, ou eu podia fazer isso ontem, hoje eu já não posso mais. Eu podia fazer quando eu tinha a opção de. I could. Repeat. I could. I could. Eu podia. E eu vou te dar o verbo e você vai me dizer que você podia fazer isso. I could cross. Cross. Cruzar. I could cross. Very good. Try. Experimentar. I could try. Taste. Também experimentar comida. I could taste. Esse try pode ser um try de experimentar roupa, por exemplo, e o taste experimentar comida. I could try. I could taste. Eu podia. Não posso mais. Ok? Quando eu era bebê, ontem, anteontem, passado de can, could. Não tem can, it, com ed, hein? Não existe isso aí. Vambora, verbo cook. Cook. Cozinhar. I could cook. Boil. Ferveu o camarão. Boil. Boil. I could boil. Ah, teacher, eu não quero I. Posso usar you? Sim. You could boil. She could boil. He could boil. Qualquer pessoa. I, you. We, they. He, she, or it. Mulher, homem, objeto ou animal. Could. Que é no presente? Could no passado e verbo puro. Agora a gente vai na negativa. I couldn't. Eu não podia. I couldn't. O verbo, então, é cook. Como fica? I couldn't cook. Boil. Não consegui ferver. I couldn't boil. Couldn't. Quase que não sai esse T, senão fica couldn't. Couldn't. Não existe. É couldn't. Segura o D, N. Could not. É o could not. Mas se você falar I could not try, fica muito formal. Então, o ideal é você trabalhar situações do not em n't. N, apóstrofe, T. N't. Ok? So, I couldn't try. Taste. Como fica? I couldn't taste. Excellent. Cross. Como fica? I couldn't cross. Excellent. Hug. Abraçar. I couldn't hug. Excellent. Verbo hold. Segurar. Eu não podia. I couldn't hug. Excellent. Hope. Ter esperança. I couldn't hope. Excellent. Bake. Assar. I couldn't bake. Eu não podia assar. Olha que beleza. Então, agora você vai pegar esses mesmos verbos ou qualquer outro e vai fazer pergunta. Could you fazer isso? Vou te dar verbos novos. Could you? Você podia fazer isso ontem, semana passada ou quando você era um bebê? Could you? Repeat. Could you? Então, vamos lá. Que o verbo é new. Ajoelhar vem de knee. Joelho. New. I could you new? Step. Dar passos. Could you step? Very good. Walk. Andar. Você podia andar quando você era um bebê? Could you walk? Very good. Go away. Ir embora. Sair. Away é sempre ir pra longe. Você pode step away, run away, walk away, go away. Todos os verbos de movement. Away é pra longe. Então, could you go away? Ok? Very good. E could you, você podia run away. Correr e ir pra longe. Could you run away? Então, a gente fez perguntas com could you e disse I could ou I couldn't. Próximo modo verb. A gente tá numa sequência do basicão de can, posso, could, podia, will, vou, would, iria. E agora a gente vai prestar atenção no will, porque qualquer pessoa will é vou, é vou fazer. I will, you will, he will, she will. Qualquer pessoa will fazer isso. E agora a gente vai praticar, porque o verbo era I check up. Eu faço check up. E você vai dizer I will check up. O verbo é smile, você vai dizer que vai sorrir. I will smile. Very good. O verbo é celebrate. I will celebrate. Freeze. Congelar. I will freeze. Contrário de freeze. Melt. Descongelar. I will melt. Esse will, no sentido de vou, não acompanha to, nem ing, nem verbo to be, nada. Qualquer pessoa will, vou fazer algo. Conhecido também como apóstrofe LL. I will, she will, he will, will, will. E o verbo puro, vou fazer. Na hora de perguntar, esse will vai pra frente e você vai perguntar, will you, você vai? O verbo é melt. Então, derreter. Você vai derreter? Will you melt. Sabe como vai ficar? Will you. Junta o will com o you, vai ficar will you. Will you melt? Very good. Next, celebrate. Will you celebrate? Excellent. Smile. Sorrir. Will you smile? Check up. Will you check up? Step away. Andar. Will you step away? Go away. Sair. Will you go away? Walk or run? Correr away. Pra longe. Will you run away? Will you walk away? Will you? Will she, will he, will qualquer pessoa. Não existe wills pra he, she, it. Não tem S aqui, ok? Pode ing, verbo to be, do ou did pra perguntar? No. Prohibition. Os model verbs são super independentes. Eles não precisam de nenhum verbo auxiliar pra perguntar. Eles mesmos vão pra frente e perguntam. Can you, could you e agora will you. Vambora pra negativa que eu vou dizer que I will not. Eu não vou fazer isso. Repeat. I won't. I won't. I won't. Eu não vou. Veja que eu não tô falando o T, senão fica I will not. I will not. I won't. I won't. I won't. Nego nenhum fala sim. Então você vai falar I won't. I won't. E eu não vou fazer isso aqui não. I won't step away. I won't walk away. I won't go away. I won't run away. Eu não vou. Eu não vou, brother. Eu não vou fazer o check up. I won't check up. Não tem gente que é teimosa? I won't smile. Não vou sorrir. I won't smile. Celebrate. I won't celebrate. Pessoa negativa, já ouviu, gente? Sim. Agora melt. Não vou derreter. I won't melt. Não gosta de seguir as regras, né? Então I won't freeze. Tem que congelar. I won't freeze. Tem que derreter. Melt. I won't melt. E a pessoa vive a vida falando I won't. I won't. I won't. Estamos seguindo a risca que can, podia, could, could, will, vou, would iria. E o próximo modo verb é would. Eu faria, mas não vou fazer. I would play ou playaria. I would work ou workaria. Só que eu não vou fazer. E esse ia já dá a ideia de que você não vai fazer. Porque se você fosse fazer, você usaria will. Eu vou. I will. E como você vai dizer que você faria é I would. E esse would, som de UD, vai ter som só de D, porque ele é um apóstrofe D do lado das pessoas. I'd. Should. Would. Assim fica meio estranho, mas com o verbo final você sente que vai dar arrematada final. Do the nails. Fazer as unhas. E você vai dizer I would do the nails. I would. Repeat. I would. I would do the nails. Explain. Eu explicaria. Mas não vai. Mas eu explicaria. I would explain. Eat. Comer. I would eat. E bake. A saudana aqui. I would bake. Very good. Fight. Eu brigaria, mas não vou. I would fight. Very good. E o verbo eat. Comer ou buy. Comprar. Vamos no buy. I would buy. Eu compraria. I would fazer, eu faria. Mas não vou. Por isso, então, agora você vai usar o Dzinho perto das pessoas. E ele é um modo verb. Não usa to. Novamente. Ele vai pra frente pra fazer a pergunta. Would you. Você faria? Would you work? Você trabalharia? Would you play? Você playaria? Would you like? Você gostaria? É ia no final do verbo. Ia. O ia é o would. Would you. Repeat. Would you. Pergunta pra mim. Cook. Você cozinharia? Would you cook feijoada? Fez. Encarar. Would you face? Memorize. Você memorizaria? Would you memorize? Search. Procurar ou look for. Procurar. Ela tá procurando. Would you search? Would you look for? Você procuraria em situações diversas do e se você fizesse isso? A questão agora é não. I wouldn't. Eu não faria. I wouldn't. Would com not. No. Eu não faria isso. I wouldn't search. Eu não ia pesquisar. I wouldn't look for. Eu não iria procurar. I wouldn't memorize. Eu não memorizaria. Olha o ia chegando aí. Face. Encarar. I wouldn't face the problem. Eu não encararia o problema. Cook feijoada. I wouldn't cook feijoada. Eu não faria isso. Estamos seguindo a reta todos os modais. Você já viu. Can, pod, could, podia. Will, vou, would iria. E agora a gente vai ver o shall and should juntos. Porque shall and should muda o verbo. Modela o verbo principal em suggestions. Lá na bíblia você vai ver. You shall love your brothers. Você deveria amar seus irmãos. You shall fazer isso. É should. Deveria. Como é que lê isso aqui? X, U, D. Should. Should. É assim que você vai ler. Se você falar shall would ou would com would. Não. Poderia, iria, deveria. Could. Poderia, would. Iria, should. Deveria. E agora a gente vai preparar o should. Você vai dizer you should. Você deveria. I should. Eu deveria. We should. Nós deveríamos. They should. Eles deveriam. She should. He should. Qualquer pessoa should. Verbo puro fazer isso. Vou te dar suggestions do que você deveria fazer. Se equilibrar. Balance. You should balance. A pessoa faz se quiser. Não é um must da vida de tem que fazer. É uma obligation. É uma suggestion. Ok? Smile. Sorrir. You should smile. You should. Ok? Paddle the cat. Acariciar o gato. Paddle. You should paddle. Very good. Cheer for São Paulo. Você deveria torcer pro São Paulo. Cheer. You should cheer. Pra quem que eu should cheer? Fala pra teacher aqui embaixo. You should cheer for what? What team? Pra que time? You should cheer. Que é torcer. C-H-E-E-R. Cheer for Brazil. Ok? Very good. Wave. Acenar. You should wave. Wave é onda e também é um acenar. Wave. Onda e acenar também no sentido da onda. You should wave. Você deveria acenar pras pessoas. Eu tô dando uma suggestion. Agora eu vou dizer que you shouldn't. Você não deveria. Ok? O verbo é greet. Cumprimentar. You shouldn't greet. Very good. Wait. Esperar. You shouldn't wait. Shouldn't. Should not. Shouldn't. Não deveria. Ok? Suck. Chupar chupeta. Eu falo pra minha filha Maju. You shouldn't suck. Pacifier. Que é a chupeta. Sing. Cantar. You shouldn't sing. Você não deveria cantar. Vamos pedir uma sugestão agora pras pessoas. Should I? Eu deveria? Sabe aquela música? Should I stay or should I go? Deveria ir ou deveria ficar? Então, should I? Should you? Should she? Should he? Tô pedindo a sugestão. Pergunta. O should vai na frente. Todos os modais que estão I can, I could, I will, I would, I shall, I should vão na frente pra perguntar. Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Você deveria? Should I? Eu deveria? Should I cheer for Flamengo? Eu deveria torcer pro Flamengo? Flamengo ou botar fogo, gente? Não sei. Talvez você já botou com fogo. Sorry, cariocas. Ok? Sing. Should I sing? Você acha que eu deveria cantar? Should I sing? Very good. Next, suck. Should I suck? Nossa, isso aqui é meio perigoso pra perguntar, né? Wait, esperar. Should I wait? Should I wait? Ok? Greet. Deveria cumprimentar esse cara aí. Should I greet? Deveria cumprimentar. Perfect. Wave. Acenar. Should I wait for her? Deveria acenar pra ela. Tô pedindo a sugestion. Should pra perguntar. Shouldn't. Pra negar. You should. He should. Qualquer pessoa should fazer algo. Sem to. Sem ng. Sem do it did. Pra perguntar. Sem nada. É pessoa modal puro. Vai trocando o verbo. O que que eu gosto de fazer? Pegar um verbo só. Tipo play. E ficar. I can play. I could play. I will play. I would play. I shall play. I should play. E se isso tá difícil pra você. Você tem que ver um por um separadamente. Nessa aula de basicão modal inteira que a gente tem no YouTube. Basicão modal. Ou modal por modal como as escolas fazem um ano cada um. Um ano cada um. Um ano cada um. Nunca todos juntos. Por que as escolas não ensinam todos os modais juntos? Gostaria que alguém me respondesse aqui por gentileza. Por que não existe um livro de educação? Ou que trabalhe minimotécnicas, metodologia. Que ensine todos juntos. Eles ensinam separadamente. Tô mentindo, gente? Quem começa a usar o Zuda aqui da vida. É considerado que já tá no segundo ano de inglês. Uau! Quem começa a usar aqui os modais finais. Já são considerados avançados. Uau! Vamos pro may and might. Que são possibilities. Probabilities. Eu não will fazer nada. I may go. Talvez eu vá. I might go. Não é certeza. Em vez de falar I will greet. Eu vou cumprimentar. Você vai dizer I may greet. Talvez eu cumprimente. I might greet. Ok? O verbo então agora é go, ir. Wait, esperar. Go, ir. I may go. Talvez eu vá. I might go. Very good. O verbo é meet, seus amigos. Não tem certeza que vai. Não pode dizer I will meet. Você tem que dizer I may meet. Or I might meet. Talvez eu encontre. Ou meet puro sem o tchua aqui. Have breakfast. Vai tomar café ou não vai? A pergunta é com will. Você vai. Are you going too? Você vai. Não tem certeza? Mete o may ou might. I may have breakfast. I might have breakfast. Take notes. Anotar. Take notes. Will you take notes? Você vai anotar? I don't know. I may take notes. Or I might take notes. Som de may. Repeat may. Som de might. Might, might, might. Might. Eu talvez faça isso, ok? Vai pular. I don't know. I might jump. Não tenho certeza. I may jump. E qual a diferença dos dois? O may também é usado para permissions. Já já a gente vai ver. Mas agora ele é probability. O 10% a 50% que isso possa ocorrer, ok? Vai andar de bike? Ride a bike? Não sei. I don't know. Então, I may ride a bike. Ou I might ride a bike. Teacher quer usar may be ou might be. Só se for com o verbo to be. Então, I may be gay. Talvez eu seja gay. I might be lesbian. Talvez eu seja lésbica. Então, você tem trabalhando possibilidades. May be, might be. May play, might play. May go, might go. May cook, might cook. May fuck, might fuck. Você pega um verbo aqui que poderia ser study. I can study, posso estudar. I could study, podia estudar. I will study, eu vou estudar. I would study, eu estudaria. I shall ou should study, eu deveria estudar. I may ou might study, talvez eu estude. Beleza. Agora, colocou be, é outro verbo. Can be, could be, will be, would be, shall be, should be, maybe, might be. O be está aqui como o verbo ser ou estar. Posso ser, poderia ser. Vou ser, seria. Deveria ser, talvez eu seja. Ok? Então, pode colocar o verbo to be, mas sem is, I am. Não tem o amarese. Vai ser verbo be puro. Vamos na negativa. May not e might not. Você pode dizer may not, não existe meantant, não existe. E might not, existe um mightant, que às vezes é usado. I mightn't go, talvez eu não vá. O verbo é take a picture e você vai dizer I mightn't. Talvez eu não tire. I mightn't take a picture. Sit, talvez eu não sente. I mightn't sit. Ou may not. Talvez eu não deite lay down. I may not lay down. Ou I might not lay down. Você está usando as negativas. Você poderia usar o might para perguntar? Sim, mas muito difícil. Normalmente a gente pergunta will you. Você vai e a resposta é I may ou I might no I don't know. Você não vai perguntar might you. Você faria talvez isso? Fica diferente. Mas se você perguntar may I, no sentido de can I, vira permission. May I sit. Eu posso sentar? Posso deitar? Lay down. May I lay down? May I enter? Posso entrar? May I smoke? Posso fumar? May I sit? Posso sentar? Então você está trabalhando permission. May I, mesma coisa que can I. Eu posso? Can I sit? May I sit? Esse may também é permission. Na positiva, ele é possibility, probability. Na pergunta, na frente do I, may I, é permission. May you, se dá permissão para você, ok? Posso tirar uma foto? May I take a picture? Bem formal. Se for informal, você vai usar o can I. Can I take a picture? O último modal é o must. E a gente vai falar sobre obligation. You must study. Você tem que estudar. Qualquer pessoa must. I must, you must, he must, they must. Qualquer pessoa must. Não existe must para he, she, it. E o verbo puro. Não tem to, must, to play. Não existe must com ing, must playing. Não existe must com o verbo to be, is must. Não existe. Então é pessoa, qualquer pessoa. Do I até o they. I must, you must, he must, she must, it must, we must, you must, they must. Som de ã no U, em vez de must, must, deve. A pessoa coloca muito nas stories, né? É o must. É no sentido de ter tão importante que tem que. De tão importante que é. A gente tem o have to, que tem que fazer no sentido de obrigação lei. E o must no sentido de ser super important. É quase uma lei de tão importante que é. You must fazer isso. Você tem que sentar. You must sit. Lay down. Tem que deitar. You must lay down. Think. Você tem que pensar. You must think. Go out. Você tem que sair, meu filho. You must go out. Break the eggs. Tem que quebrar os ovos. Break the eggs. You must break the eggs. You must. Você tem, she must, qualquer um must e verbo puro fazer. Agora eu vou perguntar. Must you fazer isso? Você tem que fazer isso? Você tem que se desvestir? Must you undress? Dress é se vestir. Undress é se desvestir. Must you undress? Dress up. Se arrumar pra festa. Dress up de um jeito elegante. Must you dress up? Play cards. Você tem que jogar cartas? Must you play cards? Veja que o must foi pra frente da pessoa pra fazer pergunta. Mas eu posso fazer must she, must he, must alguém? Você tem que ir trocando as pessoas aqui embaixo na fórmula pra teacher. E fazendo as frases como exercício de fixação pra você não esquecer. Agora tem a negativa. You must and. Prohibition. You must and. Você não pode cozinhar. You must and cook. Must not. Must and. Must and. E o T não sai, quase não vira must and. Cuidado com o must and. Tá até de totum que não vai a lugar nenhum. Must and. E o T quase não sai. Look back. Não pode olhar pra trás. You must and. Look back. Make up. Não pode usar maquiagem. You must and. Make up. Very good. Meditate. Não pode meditar. You mustn't meditate. Então agora você que vai me dizer. You must or mustn't meditate. Quais são as suas obligations que você mesmo se impõe pra ser uma pessoa melhor? I must talk to people. I must socialize. I mustn't socialize. Or I mustn't talk to people. Onde está a permission or prohibition aí? O must not como prohibition e o must como obligation. Vimos na aula de hoje todos os modal verbs em menos de 30 minutos. Que é o can, pode, could, podia, will, vou, would, iria, shall, should, deveria, may e might, talvez, se pá, eu faça. E must no sentido de have to, obligation. Se é novato, isso vai ficar pesado pra você. Tem que pegar um verbo só e ir trocando os modais. Ou você pega um modal por vez e troca os verbos principais. Essa troca de pessoas, modais e verbos vai fazer você entrar em N frases dentro do seu caderno. Que tem a ver com você. Então você tem que pegar o verbo e você vai ver I can. O que você pode fazer? I can talk, I can speak, I can breathe, respirar, I can touch. Quais são coisas que você pode fazer? E coisas que você não pode. I can't sing. Por exemplo, sou muito ruim de cantar. I can't sing. E depois você vai fazer as frases com I could quando eu era bebê. I could walk, I could talk ou não. I couldn't, não podia. Vai pro will, coisas que você vai fazer amanhã. I will watch TV ou I won't, eu não vou. Eu faria, I would travel, eu viajaria, mas eu não vou. Então I wouldn't travel. Aí você vai começar a trabalhar should, pra sua realidade. O que você deveria fazer? Então I should stay home, ficar em casa. I shouldn't go to the doctor, não deveria. O que should ou shouldn't não deveria eu fazer. No seu verbo com a sua realidade. Mais cinco frases. E por último, o que você se pá, talvez faria. I may go to the club. I might visit my mother. Coisas que talvez eu faça sem certeza e sem comprometimento do will, vou fazer. Por último, você me diz quais são as suas obligations. I must. E as suas prohibitions. I mustn't. Eu não deveria fazer. I must care of my kid. Take care of my baby. Cuidar da minha bebê. I must, eu tenho, né? I mustn't smoke. Eu não deveria fumar. Então você vai trabalhar as obligations prohibitions com todos os tipos de modal verbs. Com I, que é você. Depois você vai trocar. You, pensa no seu marido. He, pensa na sua mulher. She. E vai trabalhar todos os modais juntos. Uma hora isso vai entrar. Você ouve a aula novamente indo pro trabalho, tomando banho. Numa assistindo e na segunda só ouvindo. Faz as frases no caderno pra nascer alguém que não vai aprender inglês assim. Traz aqui que eu vou corrigir como exercício de fixação pra vocês. Troca os verbos com figuras. Só o verbo cook aqui. Como ficaria pra você? Ou se fosse mix, misturar. Se fosse blend, misturar líquidos. E mix, misturar sólidos. Ou só cook. Como ficaria o verbo cook com todos esses modais que eu dei pra vocês? I can cook, I could cook, I will cook, I would cook, I shall cook, I should cook. I may cook, I might cook, I must cook. De uma forma caseira, mas que vai entrar na sua cabeça. Ora você troca as pessoas. Ora você troca os modais. E ora você vai trocar os verbos que vão acompanhar. Ride a horse. Dirigir cavalos aqui, andar a cavalo. E você vai trocando e fazendo as frases pra teacher. Bota aqui embaixo que eu corrijo. Faça os exercícios de fixação. Conecte-se conosco nas nossas dicas diárias. As pequenas no Instagram. As grandes no YouTube. Eu volto. Ficou muito mais. Bye, bye.